Hello! Good morning! How are you guys? Como vocês estão? Bom dia! Aqui quem fala é o professor Islão. E olha que legal, hoje nós vamos começar com o conteúdo do nosso terceiro bimestre. E isso é incrível, porque é um assunto completamente novo, novinho em folha. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, sabe por quê? Nós vamos falar das estações do ano. The seasons of the year. Repitam comigo, olha só. The seasons of the year. Year, a gente já sabe o que quer dizer ano. Mas o que quer dizer season? São as estações. A gente já conhece todas elas em português, não é? Primavera, verão, outono, inverno. Mas a gente hoje vai ver o nomezinho de cada uma delas em inglês também. Mas antes, vamos ver sobre o que que essas duas amigas estão conversando aqui. Tantantantã. Vamos lá. Qual é a sua estação do ano favorita, Amy? A Amy está aqui. Elas estão com fotos, ó. Então a Amy, eu acho que vai falar dessa daqui. Vamos ver. I love the beach, the sun, and the warm weather of summer. E não falei? Ela gosta do summer. Essa estação aqui. A gente aqui tem bastante summer, né? Se a Amy quiser, ela pode até viajar para Mossoró. Ela gosta do winter, que é essa estação aqui que ela está mostrando no tablet dela. E a Amy responde. Então aqui, elas já falaram o nome das quatro estações. Vamos ver cada uma delas, ó. I love the beach, the sun, and the warm weather of summer. Summer é uma das estações. É o verão. Olha aqui. Ela está dando as dicas. Ela gosta de praia, beach. Ela gosta do sol, sun. E ela gosta do clima morninho. Warm weather. Tudo isso tem no summer, não é? Depois, a outra amiga fala. I love the winter. Winter quer dizer o inverno. Mas por que ela gosta do winter? E ela diz, ó. Because of the warm clothes. Aqui ela falou sobre warm weather, que é o clima morno, o clima quente. Mas aqui, essa outra amiga está falando sobre warm clothes. Roupas quentinhas. Ou seja, a gente utiliza roupas quentinhas quando o clima está frio, não é? Coisas do inverno. Hot beverages. Ela gosta de bebidas quentes. Duvido como ela está falando de hot chocolate. Hum, I love it. Acho que ela está falando de chocolate quente, não é? And the snow. Snow quer dizer neve. Porque lá onde ela mora, no inverno, ela tem neve. E já a nossa outra amiga fala, ó. I like the spring. Spring é outra estação. É a primavera. Por que ela gosta de spring? Because of the flowers. Por causa das flores. A estação das flores. Spring. Fall is nice. Aqui nós temos já outra, que é o outono. Fall. Na verdade, outono tem dois nomes. Um deles é fall. E a gente já vai aprender o outro. Mas por que ela gosta do outono? Porque, olha. Aliás. Por que o outono não é tão legal assim, não é? Porque tem muitas folhas. O outono não é a estação das folhas caindo das árvores. As folhas ficando amareladas. E caindo, ficando todas no chão. Por isso que ela não gosta. Porque tem muitas folhas. O outro nome que a gente pode falar para outono, além de fall, é autumn. Autumn. Tenho certeza que muitos aí se lembram, não é? Olha só. Aqui nessa atividade, na página 58, nós temos a parte de comprehension. Que é a nossa compreensão. O que foi que vocês entenderam daquele texto que a gente acabou de ler? Na número 1 diz assim. Sobre o que que Amy e Maria estão conversando? Vocês vão responder nessa linha aí. Pode ser em poucas palavras. Sobre qual assunto elas estão conversando. Tá bom? Na número 2 diz assim. What is Amy's favorite season? Qual é a estação favorita da Amy? Então você vai desenhar nesse quadro a estação do ano favorita da Amy. De acordo com aquele texto que a gente acabou de ler, tá bom? Na número 3 diz assim. What does Amy love about summer? O que é que a Amy gosta tanto? O que é que ela ama no verão? Aí vocês vão escrever também aqui em poucas palavras. E dizer do que que a Amy gosta tanto no verão, tá bom? E a última questão aqui, cadê? Número 4, a 4, diz assim. What is Mariah's favorite season? Qual é a estação favorita da Maria? Então vocês vão marcar um X em qual estação é a favorita dela. Cada árvore dessa representa uma estação. Olha, lembra que eu falei das folhas amareladas e caindo? Eu acho que esse aqui ele tá falando do fall ou autumn. Essa daqui das folhas bem verdes. Acho que está falando do summer. Que a árvore tá toda frondosa. Ela tem bastante sol pra ela se alimentar, não é? Dos raios solares. Essa daqui, que a árvore tá cheia de florzinhas, ó. A estação das flowers. Spring. E essa daqui, que todas as folhas caíram, porque foi depois do outono. E tem cheio de neve aqui, ó. No pezinho da árvore. É winter. Bom? Bom. Tem mais uma coisa. Como eu sei que vocês gostam do jogo da forca, olhem o que eu achei aqui pra gente jogar. Sabe como fala jogo da forca em inglês? The hangman game. Então vocês vão tentar descobrir sobre qual palavra é essa. E tem uma dica aqui, só que essa dica tá em inglês, tá bom? April is in which season? April é o mês do ano, tá bom? Abril. Só que ele tá falando lá dos Estados Unidos, então não é a mesma estação aqui, é o contrário. Mas, todas as respostas, a resposta sempre vai ser uma estação do ano, tá bom? Então você vai poder dizer aqui, vamos responder a primeira pra ver como é simples. Aqui tem as letras, eu vou jogar um F. Ops. Ih, é o Spider-Man. Meu Deus, eu não posso enforcar o Spider-Man. Senão não vai ter filme depois. Então eu acho que vai ser um O. Também não. Mas e se eu colocar um S? Um P? Um R. E aí, qual das estações que começa com essas três letras aí? Já dá pra vocês descobrirem, hein? Spring. E assim já aparece outra pergunta, tá bom? Então vocês já vão responder aqui também. Já que a gente já respondeu Spring, então vai ser outra estação do ano, tá? Espero que vocês se divirtam com o Hangman Game. Que eu sei que vocês gostam, que vocês ficam pedindo pra gente fazer na sala, não é? Então pessoal, hoje a nossa aula vai ser essa. Não esqueçam de me enviar as fotos. Quero ver os desenhos incríveis que vocês vão mandar da estação favorita da Amy. Tá bom? E bye bye! I miss you! Saudade de vocês! Peace! E aí